Música Você comeu aqui, ó? É, é, rapaz. Muito interessante, né? Incrível, em 12, ele fazendo um negócio desse. Incrível. Em 1912? Em 1912, essa peça, o primeiro choro brasileiro que se tem notícia publicada no Brasil. E foi publicado pela Romério Fernandes. Tá publicado por eles. É o que o Vicente falou, no dia que o Sérgio morrer, os violões vão afinar sozinhos no palco. Tem uma entidade lá que vai afinar o palco. Música Música Ô, Sérgio, essa tarraja aqui foi mexida, você sabe, né? É. Essa tarraja de São José Arante foi mexida. Foi trocada, foi invertida. Porque tem a marca ali. Música 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 Música